Galera, olha aqui, eu não tenho muito jeito para trabalhar, mas a lã vai cavando ali, olha, peguei daqui assim, daqui até ali, daqui até ali, eu comecei aqui a tirar a terrinha, mas meu amigo, confesso a você o seguinte, eu nunca vi na minha vida uma terra tão boa como essa. Uma terra dessa lá em João Pessoa, a pessoa vende para jardim, é ou não é, senhor? Essa é a famosa terra, barro preto, barro de jardim, mas meu amigo, eita, terra abençoada, eu vou levar um saco dela, eu vou conseguir um saco ali já já, para botar no carro, deixa ali separadinho ali, É luta, não é não, Alan? Ô terrinha boa, cara, ô terra maravilhosa, meu patrão, bora filmar aqui, Alan, trabalhando aqui um pouquinho aqui, meu canal, Alan, é faz tudo na casa, deixa eu pegar você por efeito que é melhor, é, com carro, aí bota só, casa com carro, qual é a sua idade, Alan? É novo demais, rapaz, já tem um dobro da sua metade, tem um dobro da sua idade, mas a metade, meu Deus do céu, aí embaixo, se você botar o pé assim como meu pai fazia, olha, assim, botar o pé na, ó, ela vai, até você cavou, é, já fazendo assim, Porque nós, nós que, nós que somos, nós que somos mais velhos, mais idosos, a gente facilita um pouquinho, empurrando só um pouquinho a pá, bota a pá e empurra um pouquinho, olha, aí facilita mais para a gente, Que a gente, quando está idoso, igual eu, a gente bota a bola para correr, né, e os outros corram atrás da bola, os mais novos, olha, pessoal, maluco, que graças a Deus aqui, olha, A benção de Deus hoje, sabe qual é? Porque o sol, olha, está um dia nublado, olha, um dia bom para trabalhar, fazer a sua diária, não está quente, rapaz, é uma benção de Deus, benção de Deus, benção de Deus mesmo, olha aí, pessoal, A sapatinha vem para cá, né, e o tijolo, olha, É, o cara botou aqui, foi três oitavas aqui, olha, O cara botou e foi para lascar aqui, meu amigo, E o pedreiro, ele bota uns, olha, Olha, seu, seu, Depois, o senhor, olha, ele botou uns canduítos na coluna, Para passar depois, O parafuso, Mas ainda marca um parafuso, Ele é profissional, O cabaqui é Inteligente, né, Facilita a vida, viu, É bom, é bom, Porque lá de uma pessoa hoje, As pessoas fazem tudo com esses, né, Muito bem feito, viu, A coluna, olha, pessoal, O muro do rapaz aqui é muito bem feito, olha só, Olha, aqui, olha, Bem feito, bem, olha aí, Não fica passando nem um milímetro do tijolo, pessoal, Que muro bem feito, olha aqui, olha, Muro é bem feito, Porque aqui, pessoal, ele passa um parafuso aqui, E aperta lá de lá, Bota a talba e aperta, E fica bem feito, Meu amigo, Agora aqui é o seguinte, Botou três oitavos aqui, Nas pontas, Aqui também é três oitavos, Três oitavos também, Coitado de mim, Cinco dezesseis, Mas aqui ele botou Três, três oitavos e um cinco dezesseis, O senhor sabe que isso aqui é tudo ferro velho? Isso é ferro velho, Não é ferro novo, não, Ele já está, Foi de demolição, Aqui em cima ele está, Ele não está nem 4.0 aqui em cima, Nesse bico aqui, Aqui ele está aproveitando Esse ferro, pessoal, De uma obra usada, Olha aqui, Olha os cinco dezesseis, Cinco dezesseis, E dois cinco dezesseis, Três oitavos, Não é ferro novo, não, A vez um pedreiro desse, Derruba uma casa e aproveita para ele, E bota aí, É, Mas o cara já plantou aqui, Pessoal, olha, O cara é sabido, Plantou um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Agora aqui é vinte metros, Pronto, né, Plantou um, Dois, Três, Quatro, Meu amigo, Botou um L de, Um L de coco, Ele botou aqui, Senhor, Botou um L de coco, E esse, Olha pessoal aqui, Olha aqui, Meu vizinho aqui, Acaba aqui a gente fina, Acaba aqui ele, Tô um, Dois, Três, Quatro, Cinco, Seis, Seis coco, Sete, Oito, Nove, Dez, Onze, Doze pés de coco, Ele já plantou aqui, Essa minha sapatazinha que eu vou fazer colada aqui, É isso que eu queria falar para o senhor, Porque essa parte de trás, Esse dez metros aqui, Vou fazer nesses cinco por dez, Um espaço descendo, Cinco por dez, É, Vou fazer, Cinco por dez, Vou fazer, É, Vou fazer, Cinco, É, Dez por, Dez por cinco, Uma cobertura, Dez por cinco, Porque é bom trabalhar, Viu o senhor, O senhor, Eu vou fazer na laje, Esse, Mas não agora, Né, Eu vou fazer com três, Com cinco, Dezesseis mesmo, Mas essa parte embaixo, Né, Os pilates, Tem que fazer, Tem que fazer reforçado, Aqui, Tem que estar um metro de fundura, Um metro de fundura, Né, É, Tá bom cinquenta por cinquenta, Se quiser botar sessenta, Não é melhor, Não é para a loja, É para a loja, É mesmo, É, É preciso, É preciso, É mesmo, É mesmo, Ou eu posso, Depois botar a coluna, Somente, A bonequinha, Né, Eu vou fazer só o muro mesmo, Eu vou, Aí dá para fazer quatro pilares, Um no canto lá, Um no carro, E dois no meio, É, Depois eu faço os pilares, Depois eu faço os pilares, Eu vou só murar, Somente, Vamos analisar aqui, Pessoal, Se eu faço quatro pilares, É, Pode ser cinco, Dezesseis, Pode, Eu tenho uns ferros, De uma polegada também lá, Sim, De uma polegada, Sim, De uma polegada, Se tivesse como cortar, Para botar no radieiro, Embaixo era melhor, Nas grades, Nas grades, Nas grades, É, O senhor não tem como, Resolver esse negócio, De cortar esse chá outro, Botar quanto? Botar, Eu quero fazer segunda-feira bem cedo, Oito, Cada cinza-feira, Cada quinze, É, Cada quinze, É, 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 É,